Exatamente, não há mais dúvidas É, tá na hora do clímax Sim É agora, o verdadeiro culpado que matou o Rantaro é... O Mastermind O Mastermind controla o Monokuma, eles são os que matou o Rantaro O Mastermind é o culpado? Sim Sim E você se chama o detecido? Sim O que? O Mono Cups não serão silenciados sobre isso Não? O que? Nós de novo? É, como assim? Por que eles saberiam? É sério Tá bom É um não sabe debate com os Mono Cups É isso mesmo Ok, é sim Não, é claro que não Ah, talvez Talvez Ela não é a culpada Não Calma lá Tá chegando Tá chegando Eu sinto Não Eu tô prevendo a frase deles Não Ela não tinha aquela bola de aço Monomi Monomi Eu não sei qual é o seu nome até hoje Isso está errado Está muito errado O fato mais importante que nós descobrimos durante a investigação é esse A bola de aço que o Rantaro foi matado com Foi diferente do que o que o Kaede tinha Exatamente O que você disse? Eu não tenho ideia do que está acontecendo Você não precisa saber Uma bola de aço que o Kaede O que você quer dizer? Eu encontrei uma bola de aço que o Kaede Então o que? Você lembra como o Kaede estava carregando a bola de aço Sim Era isso Eu não estava tipo Meu Deus É um personagem com roupa rosa Mas nenhum personagem com roupa rosa está vivo ainda Então eu Tipo não faz sentido Mas não Essa bola É do passado A bola que a Kaede estava segurando Ela estava carregando na sua mochila Em volta pelo seu uniforme Que é a rosa E aí o trabalho da fibra rosa Fica presa na bola Já não é coisa minha É física Sim Volta pelo próprio uniforme Ela estava carregando a roupa rosa Ela estava carregando a roupa rosa Tava tão na cara E eu Eu tentando entender Por que que tinha uma fibra rosa Se todo mundo já estava morto E que tinha roupa rosa Mas a Kaede não Aquele estava viva E meu coração Eu entendo A bola que você encontrou na sala Tem uma fibra rosa Tem uma fibra rosa Sim É uma fibra De sua veste Isso só pode dizer Que a bola que eu encontrei Foi a que estava no bagulho de Kayede Exatamente O que você disse? Realmente Eu não tenho ideia O que você está falando Isso não é importante Para essa trial Essa bola que eu encontrei Não tinha sangue Então não poderia ter sido a arma de murder Em breve O ataque que o Kayede usou Não atrapalou o Rantaro Impressionante Talvez eles Apenas desfazaram o sangue Não, não faria sentido Porque a fibra ainda estava lá Então A fibra no chute de 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 chute Eu nem sei o que isso significa Eu não acredito Cara Ela morreu de forma injusta Ela morreu de forma injusta Então isso significa Encontrei a bola de aço na sala secreta Por que? Por que? O Mastermind tinha pego ela É a única explicação É a única explicação O Mastermind o tomou da biblioteca Só eles poderiam entrar na sala O Mastermind o tomou? Sim Então eles recuperaram o golpe que desfazou o Rantaro E ele foi morto por um outro Rantaro foi morto por um mestre Que fez ele parecer que o Kayede fosse o culpito Isso requeriu um pouco de tricareira A parte do Mastermind Eles prepararam o seu próprio golpe para matar o Rantaro E mudaram-o com o golpe do Kayede Eles tomaram o golpe do Kayede Eles tomaram o golpe do Kayede E colocaram o golpe do Kayede Eu odeio da minha roupa! Para dizer simplesmente O Kayede não matou o Rantaro Foi o Mastermind Isso é ridículo Isso é muito ridículo O que? Eu sei! É inumano isso! É inumano isso! O pai vai gritar... O que? Monotone! Por que? Não, ninguém liga para ele Ops! Eu fiquei muito trabalhando e acidentemente pressa o detonator Pera, mas isso prova que... O Mastermind matou o Rantaro Mas por que? Eu não acredito que o Rantaro Eu acredito que o Rantaro tinha algo a ver com o motivo de tempo limitado Hã? Oh, é! Ok, é verdade Tinha um tempo limite E se ninguém morresse, todo mundo morria E eu acho que... Eu acho que sei o que é, mas se eu falar vai estragar... Bastante tempo da explicação do suíço Uhum... Ele queria que continuasse o jogo... Esse motivo colocou pressão no Mastermind E também nós Sim... A Kayere tinha um plano de matar o Mastermind Mas o Rantaro foi acreditado na caixa Obrigado ao Nanakumas, o Mastermind O Mastermind saberia que o Rantaro era propósito Então, quando o seu plano falasse Eles já teriam preparado outro Então, o Mastermind manipulou a cena para parecer que o Rantaro foi acreditado Tak... All they had to do was hide Kayere's shot in the hidden room That only they could enter So... Kayere was executed on false charges? Sim Yes... Yes, she was She didn't actually kill anyone But she was executed nonetheless Because the Mastermind framed her for Rantaro's murder And Monakuma played along He let us believe the Mastermind's lie We were all fooled, including Kayere We thought she was the culprit until the very end And you want to tell us this game is fair? That there are rules? That's all bullshit! This game makes no sense at all If Monakuma twisted the truth for this case Then he could have twisted it for the other cases as well Making this killing game unfair But then It's not even a killing game anymore It's just killing I won't forgive them I'll never forgive them for breaking the rules and killing Kayere Some of you I'll never forgive them And I will avenge Kayere I swear on her kindness And her love And her grave And I will avenge her Yeah! How dare the Mastermind To get rid of the Predator that blew up the adorable Monodam You're the one that blew him off? Don't pass the buck What are you doing, Monokuma? Oh, I know the Mastermind that also ran Taro's killer Let's figure out who that is That is If Monokuma still wants to continue this class trial I guess we're gonna keep going Like I said This killing game will never end No Monokuma I will end this I will reveal the identity of the Mastermind and end the killing game Let's go Um... May I interject? You keep accusing this so-called Mastermind, but... Are you sure there's even a Mastermind at all? Huh? What? É claro que sim! Are you sure you bastards aren't imagining it? If the Mastermind is real, show them to us! What? You're the one hiding them! Yeah! It's possible the Mastermind is still in this academy The Survivor Perks said so It's still going to be all involved in Rantaro's murder There's no doubt Then they must have snuck in during the Gopher Project And stayed hidden in the account Ah! O que? You're just odd! What was that all about? What? I just realized something O que, mulher? Say it! Or I'll cast my... All the guys you date will be single fathers, Kurt Pode! Pode! Pode lançar o feitiço, Heimic! Eu não ligo! It's... Kaede's younger twin sister! Ah? Ok, agora a Tsumugi fumou alguma coisa antes da trial Twin sister? It was on this Gopher Project participant list She has a twin sister! It seems sort of weird to me Junko and Oshima had a twin too, right? Are you saying those same circumstances apply here as well? Não, ela só tá tentando jogar as provas na... This killing game was influenced a lot by the past one, right? Sim! So maybe the Mastermind's real identity was too! Mas nenhuma prova até agora guiava pra isso! Da onde você tirou as... Ah! O Mastermind que estava... Dentro dessa academia estava jogando um jogo com a gente Será que é... A irmã gêmea da Kaede? Que por sinal é mais nova, por algum motivo não faço ideia como isso acontece, mas... A irmã gêmea da Kaede Éh, ok mas... Ah! 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 Ah, eu tenho que ir, eu acho que eu preciso ir, droga, eu sabia, a irmã gêmea caída, é o Mastermind que está se escondendo em algum lugar, é realmente o Mastermind, será mesmo tão simples assim, não pode ser tão simples assim, é Daniel Opa, é a última try, eu tenho que levar 4 ou 5 episódios para eu traduzir, não pode acabar o segundo, a identidade do Mastermind, além dos 16 de nós nessa escola, foi uma pessoa 17ª também, essa pessoa 17ª é o Mastermind, poderia ser a irmã gêmea Caída, só como no jogo anterior, o Mastermind era o Mastermind também, se realmente fosse o mesmo que o jogo anterior, então Caída ainda estaria vivo, e ela poderia ser o Mastermind, não está mais perto da resposta, não tem que ver se ela está em sessão, ela definitivamente morreu, não tem como ela estar viva ainda, de acordo com a lista do Goofy Project, a Caída tinha uma irmã gêmea, talvez seja correto, mas nós temos que determinar isso com certeza primeiro, eu acho que, eu acho que já sei qual é o rebuto, é isso daqui, contra o bot do, cadê, as pistas do Mastermind, não, o Mastermind não pode ser uma pessoa 17ª, isso contradica o que a Mãe Kuma disse, eu não estava esperando por esse argumento, isso implica que o Mastermind não estava na sala escutada o tempo inteiro, deve ter sido vindo e vindo entre a sala escutada e a Academia, certo? Aham, se alguém que tem que ficar completamente escutada, realmente risco isso? Ok, eles estavam a criar uma forma diferente para ficar escutada. Eu entendi, essa é uma lógica impressionante! Não concorda com ele! E durante a investigação, eu encontrei uma sala que faz luzes de flashback. Uma sala que faz luzes de flashback? Ah, eu vou explicar os detalhes mais tarde. Mas havia algo interessante. Agora faz sentido. Faz todo o sentido. Não é óbvio? A Mastermind não queria ninguém vê-los fazendo luzes de flashback. Mas por que criar um tipo de aula? Se a Mastermind fosse uma pessoa 17ª, eles poderiam ter seu próprio lugar de luzes de flashback. Tinha que ser um lugar prático pra ele. O que significa que o Mastermind então é... Verdade, isso seria muito mais seguro. Sabendo isso, nós podemos fazer algumas considerações sobre a identidade da Mastermind. Mas as implicações não são boas. Que uma maneira ominosa de dizer isso. Mas não há nada a se preocupar. Nós chegamos tão longe porque somos amigos. Nesse junto, não importa o que. Não há nada a se preocupar. Sim, ela está certa. Não. Ela não. Droga. O Mastermind... A verdadeira identidade do Mastermind. Considerando os fatos que nós temos até agora que o meu trabalho de detetive nos levou... Identidade do Mastermind, é. É isso. Só pode ser... Só pode ser um participante desse jogo da morte. Porque ele queria uma sala prática pra ele usar sempre. É isso. É isso. Sem chamar muita atenção. Sem ter muito trabalho pra ir até ela. Cara! Uma das participantes desse jogo de morto. Uma das participantes? E outra. Nós recebemos um flashback light. Depois que todo mundo até agora morreu. Isso é loucura! É... Isso é loucura! Não há como um de nós é o Mastermind! Porque nós somos todos amigos! Nós nos ensinamos juntos! Isso é loucura! Isso é loucura! Isso é loucura! Isso é loucura! Não é possível! Isso não é possível! É loucura! É loucura! Às vezes como esse, a voz de razão é necessário. É absolutamente necessário! Got it! We're up! Alright! We're gonna put on a reasonable yet outstanding show! And earn our right to live! Ok! Our right to live! Is someone about to die? Is that what's going on? Whatever! I don't believe you! There's no way the Mastermind's here! Himiko... Wait... Even if it's one of the 16 students, It doesn't mean it's one of us, does it? Huh? What do you mean? It's possible that the Mastermind nearly faked their death, And has been alive this whole time. Now that we know Monokuma will break rules as he sees fit, That possibility should be... What's that supposed to mean? Hurry up and answer! If you don't hurry up, I'm gonna blow up the rest of the Mono Cubs! Hey! What do you mean? Ahhhh... A identidade do Mastermind... Nós vamos saber com certeza agora... Assim que determinarmos quem matou o Rantaro! Eu preciso confirmar uma coisa para descobrir quem é essa pessoa... O que eu preciso determinar para descobrir quem é o Mastermind e é... O álibi do assassino do Rantaro? Eu acho que só pode ser isso. Nós vamos ter que rever tudo de novo. Eu vou falar sobre o alibi do assassino do Rantaro de novo. Nosso alibi? Desde lá atrás? Não lembramos disso durante o primeiro treino? O que bom seria para discutir isso de novo? Para deixar mais longa e fazer o teu estrado demais? Agora que o Rantaro foi matado pela Mastermind, ela pode levar em algum lugar. Nós podemos encontrar uma caixa em algum alibi que não vimos na época. Então nós temos que darmos nossos alibis de novo. Ok, então vamos fazer isso. Então nós podemos ter certeza de que a Mastermind não é uma de nós. Eu pergunto onde essa discussão vai levar. Por que, Monokoma? Por que você está tão interessado na trial ser interessante? Eu fui na sala de jogo no alibi. Com Kaito, Gonça e Maki. Também, Tenko e Anju estavam lá também. Mesmo se eu fosse no alibi do alibi. É impossível para mim ter matado o Rantaro. Ei! Eu não matou o Rantaro também! Eu estava em minha sala, por si mesmo. E assim também foram Ryoma e Kokichi também. Eu sei que isso é um alibi pobre, mas... Eu não matou o Rantaro. Ai, eu duvidaria mais do Kibo, mas eu não tenho provas. Eu não tenho provas para ninguém. Kiyo, Miu e Kirumi estavam comigo. Então eu deixei brevemente para usar o alibi. Eu não tinha matado o Rantaro. Espera! Espera aí! Você usou o banheiro?! Ua! Ah! Que susto! Sumugi! Você... Você fez suas necessidades?! Espera um minuto, Sumugi. Pelo menos lavou a mão? Você disse que foi para o banheiro. Ah não... Não me disse que... Ela foi para o banheiro feminino! A menina, perto da sala do alibi, certo? Ah não, pode ser o masculino. O que você disse? Aquele banheiro? Talvez... Não... Meu Deus, que droga! Como assim?! Huh? O que? O que é isso? Será que ela não sabe? Shuichi, você não investigou a menina? Você encontrou algo? Digo, só eu e a Rimo que deveríamos saber. A cozinha de utilidade naquele banheiro... ... tem uma passagem escutada. Uma que está conectada com a sala escutada na frente da biblioteca. O que significa que é possível entrar na sala escutada daquele banheiro. O que está acontecendo aqui? O que? Tsumugi... Ao tempo que o Rantaro foi morto, Tsumugi foi àquele banheiro exato. Estou positivo que, quando o Rantaro foi morto, o culpado estava na sala escutada. É muito conveniente de ser uma coincidência. Ah não... Espere, isso é tudo tão sábado. Eu não acho que eu entendo. Não é, mas... Mas... Talvez eles saíram lá da porta escutada na biblioteca em vez. É? Não, eu não acho. Por que não? Lembre-se que eu tinha colocado a polícia no leitador da biblioteca. Como você lembra disso, cara? Eu estava tentando determinar se a porta escutada estava aberta com um leitador de biblioteca. Não é possível! Mas a polícia não caiu. Isso significa que ninguém usou aquele leitador de biblioteca. Caralh... Qual é o problema? Esse é o detetive... So... Para entrar na sala escutada, eles precisariam de usar uma rota escutada diferente. Na sala escutada. Ah... Sim... Eu acredito que é o caso. A polícia entrou na sala escutada da garota escutada na primeira sala escutada. E com a ajuda de Mãe Kuma, assistiu a situação na biblioteca. As pessoas saíram que o cairou o plano de Cairou foi falado, eles esperavam para o intervalo de câmera. E eles lutavam do escutada da sala escutada, colocou bola em mão. A porta escutada da sala escutada da sala escutada, e não havia necessidade de usar o código de cartão. Em qualquer caso, o culpado atacou o Rantaro com uma bola de batalha, deixou-o na biblioteca, pegou a batalha que o Kaede tinha usado e voltou para a sala escondida. E eles também pegaram o monopad que o Rantaro tinha, certo? Sim, então eles deixaram o monopad e a batalha na sala escondida, voltaram para a passagem e voltaram para a menina da garota. Estava dizendo que o que fez foi o Zimugi? Não, tem que ser algum tipo de erro. Até agora, tudo foi indicado ao mestre não sendo um de nós. Zimugi até é capaz de fazer tudo isso? Ele é apenas um cosplayer, sabe? Sim, tudo isso seria impossível para apenas um cosplayer. Mas você disse que você foi para aquela sala escondida durante o murder do Rantaro. Como você poderia refutar esse fato? Refeita? É tudo só uma coincidência. Eu quero acreditar nisso, mas não temos outras provas. Oh, Shkibo e Ryoma não tinham alibis. O que se eles virem para a menina da garota escondida? Você viu um deles na garota escondida? O que? O que você disse isso? Se um deles tivesse ido para aquela sala escondida, você teria visto um deles, certo? Eu nunca mencionei isso. O que? Caramba! Não! O que? Como assim? Do nada! Não é possível que ela seja... Não. Por favor, não! É tão prova! Eu realmente só fui para usar o bairro. Eu não sabia sobre a passagem escondida. Veja corretamente, monocubs! Você está aqui! Move seus assos! Isso é muito errado! É sério? Eu não ligo! Eu ainda quero viver mais tempo! Eu quero ver o próximo capítulo! Não tem outro! Graças a Deus! Esse é o último! Então, por favor, deixe-nos ganhar! O que? Por favor, por favor, deixe-nos ganhar! O que? Eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que... Ai, eu não acredito, cara. A Tsumugi, ela está completamente fora de si. Ela perdeu... Todas as provas que a gente podia ter para defender ela. Todas as provas que ela vai ter que usar. Ela não tem! Eu não sei o que a Four Eyes está falando! Ela simplesmente não tem como se defender! Será que... Cara, não. Eu ainda quero acreditar que é só uma coincidência. Foi fácil demais esse encontro da Tsumugi. Descobrir que era ela. Foi muito fácil! Foi uma frase errada que ela falou de que ela foi no banheiro e pronto! O Mastermind de... De The Grover com certeza faria uma coisa mais complicada e mais... Melhor trabalhado do que isso, sabe? Cala a boca! Cala a boca! De qualquer forma, corta a boca! Nós não queremos morrer! O Mastermind são os caras ruins aqui. Você não quer morrer? Você sabe quantos de meus amigos foram sacrificados? É... Por favor, nos ajuda! Cala a boca, Monotaro! Estão os quatro olhos ali realmente o Mastermind? Eu não sei! Nós não sabemos nada! Por que vocês estão tentando me dar embora? Eu não quero... Eu não quero explodir! Cala a boca, cala a boca, cala a boca! Ah! Ei! Vamos parar isso! Não! Não há evidência de que ela seja o Mastermind! Ah! Talvez... Tenha! Pera! É isso! É isso! Eu não acredito! O que eu tinha reparado naquele... Episódio! Antes de ser destruído, a Mother Kuma nos disse algo! Holy shit! Eu reparei nisso! Quando o Mother Kuma disse... Que a palavra chave pra poder fazer um Mother Kuma... Era... Dê a luz! Meu Deus! Ah... Ok, calma! Não! Certo! Porque eu estava lutando com os Exosols! Ah não! What the fuck! Você ouviu isso? Kibo não tentou dar a Mother Kuma uma comandante! Tá legal! Isso agora está ficando muito esquisito! Então o verdadeiro Mastermind é... Temugi foi o único que não disse... Dê a vida! Pois é! Hã? Foi o que eu reparei também! Todo mundo disse... Dê a vida! Mas... Dê a vida! Não tem como excluir ele completamente da lista! Dê a vida! Mas é óbvio demais! Não é ela! Dê a vida! Eu acho que ela usou uma frase específica para isso. Você não disse, ''Give birth''. Você disse, ''Make''. Você sabia como encontrar a Mãe Kuma para criar uma espécie, não? É por isso que você disse, ''Make''. Se você disser, ''Give birth'', a Mãe Kuma teria feito uma espécie. Estou certo, Tsumugi? Ei, venha, o que está errado? Não seja assim, Shuichi. Você realmente acha que eu sou o mestre? Não há como! Não? Você tem que provar isso para a gente, Tsumugi. Então, refute-o. Nós estamos esperando. Por favor! Por favor! Eu não quero acreditar em que um dos nossos amigos, os sobrevivores, poderia fazer isso. Por isso que estou pedindo, Tsumugi. Estou pedindo para você refutar por mim. Eu talvez esteja errado. Eu... Eu estava errado antes. Sobre Kaede. Por isso que eu preciso de ajuda de todos. Eu não me importo se o meu trabalho de detetive está errado, eu quero ouvir o seu argumento. Acreditar a verdade juntos é o que significa co-operação para mim. Tsumugi, por favor. Tsumugi, por favor! Não adianta... O que é o que acontece? Você não pode falar de novo depois de ouvir isso. Uou, espere! Que susto, meu Deus! Eu não sei o que está acontecendo agora, mas apenas espere um pouco! Não, o que é o diabo? Mas o que ele quer? E o que o diabo é o diabo? Eu... Eu não acho que os amigos deveriam nos culpar assim, sabe? É sério? Vamos lá, sorrisos, todos! Eu sei, nós podemos assistir uma comédia especial para que todos os sorrisos... Ai, meu Deus do céu! Uh! Boa, Monokyova! É, ele mereceu. Ah, Monosuke! Já estava na hora! Verde de novo! Por que? Você amou muito Manosuke! Oh, sim! Você é certo! Mas nós estamos na boa parte agora! Então, be quiet! e assiste como bons pequenos cabos! F... F... Uhuhuhuhuhuhu! Vê? Está ficando emocionante! Suichi está tentando revelar o Mastermind, tentando sobreviver o desespero! É tão... É tão... É tão... É tão... Ele não parece nem um pouco preocupado! Nós temos o Mastermind posto contra a parede! Por que o Monokyova está tão calmo? Ele deveria estar se sentindo cercado também! Esqueça isso! Nós estamos na ofensiva aqui agora! Se revelarmos a identidade do Mastermind, tudo estará claro! Sério isso? Sem mais nenhum argumento? Eu não acredito! Eu... Eu não consigo acreditar que eu... Que eu estou realmente fazendo isso! T'sumugi! Eu... Eu não quero estar certo! Eu realmente quero que você me apresente alguma coisa! Pra mostrar que eu estou errado! Tá fácil demais! Tem que ter alguma coisa, t'sumugi! Até lá! Tem que ter você! O Mastermind do jogo de matamento... E o culprido que matou o Rantaro... Não É você, Tsumugi Não há outras possibilidades Por favor? Você está errada É porque nós somos todos amigos, certo? Nós iríamos trabalhar juntos para acabar esse jogo de matemática? Isso é uma atuação de classe Mesmo que fomos forcados a essas atuações de classe pelo mestre É assim que sobrevivemos Foi a única maneira Foi a única maneira que podíamos sobreviver Então, por favor, Tsumugi, refute a evidência Diga algo A sua vida depende disso Por favor Tsumugi Eu não quero te suspeitar Eu não acredito Eu não acredito Eu quero que o mestre Eu quero que o mestre Onde está em algum lugar Como antes dos jogos de matemática Se você realmente não é o mestre Então não desculpe Não desculpe Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Mesmo... Se você diz isso Ok Ok, Tsumugi Tô 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 E a bola caiu Também não é isso Quem pulou para fora da sala secreta também não é isso O que o Mastermind Pegou do corpo do Rantaro É isso O survival perk, ok Tem muita pouca coisa aqui Para a gente usar Ok, é bem aqui Quando tocou o alarme Eu saí correndo É Acho que é isso O Rantaro foi atraído pela câmera É isso daqui também Depois de reparar no flash da câmera O Rantaro foi atraído até ela Ok, próxima verdade Bem em cima da cabeça do Rantaro Hoje a bola caiu Bem em cima da cabeça do Rantaro Ok, vamos, vamos, falta pouco Passagem secreta no banheiro Quem, não Ah Onde a passagem secreta estava conectada Não pode ter sido isso Eu ainda tenho Três contas para usar O que o Mastermind tacou Na lixeira Ok, então É isso, é isso que está faltando É essa daqui Então nesse caso Ah Essa daqui só pode ser O Mastermind Picks Out Que é quem saiu Da sala secreta É Essa daqui É a da bola De aço E essa daqui é a outra Do banheiro, não é? A pessoa Que estava no banheiro Só pode ter sido A única pessoa Que matou o Rantaro Que pegou a bola de aço Da Caieira E Jogou no lixo Essa pessoa Essa pode ter sido Uma pessoa Com essa nova evidência Vamos olhar para o morto do Rantaro Na noite do incidente Caieira e eu Ficamos no quarto de 1º No quarto de 1º Nós estávamos esperando O Mastermind Trigar a caixa que colocamos �'da no дрã Seu Daquela época Dos total Dining Dining Da sala Inc. A segunda Cabeça Verd構造 Direita Doan Dime Põe Dime Martrir Certos Dece Dece Caire Pra Dime Mas Aguir Mas Mar O que o Mastermind queria uma insuração, eles deveriam fazer uma acção se necessário. O Mastermind descoçou-se de uma sala de dina e foi para o bairro. E daí, para o quarto de uma sala escada em uma biblioteca que apenas o Mastermind poderia entrar. E aí, eles esperavam. Com mais de uma hora antes do tempo, Rantaro mudou a biblioteca. E aí, o Mastermind descoçou-se de uma biblioteca que estava pegando. Tudo aconteceu assim que nós determinamos no primeiro teste, mas no final. E aí, eu fui para o quarto, e Coyete rolou a bola de bola no ar. A mesma hora, Rantaro foi lorado por o flash da câmera hidden que Caete fez. Ele subiu bem no caminho da peça. Ele subiu bem no caminho da peça que Caete fez, e depois... ...faleu direto na cabeça do Rantaro, o morto instantâneo. Ou como pensamos. Acabou que foi apenas o que a Mastê-Mind nos queríamos acreditar. Na realidade, Caete's murder plan aconteceu bastante diferente. A bola que Caete fez, não atrapou Rantaro. Ele deve ter sido surpreendido, ver a bola de caete de caete de caete de caete de caete de caete de caete. Mas sua fate foi feita. A Mastê-Mind... A Mastê-Mind... ...sau que Caete's plan failed... ... e se acreditou para terminar o trabalho. A Mastê-Mind... e atacaram Rantaro de trás, e na sua mão, a verdadeira arma de morta, sua própria bola de batalha. Rantaro não foi morta por Coyete, mas por as Mastermindas. A Mastermindas pegou o Coyete e deixou o seu bola de batalha na cena. Eles também foram mortados o perco de Coyete do Coyete do corpo de Rantaro. Aquelas coisas em mão, eles retrataram para a sala de casa. Más ouvidas foram mortas no corpo de Coyete do Coyete. Eu me lembro de ver as casas fechadas apenas quando o Coyete e eu chegamos lá. O mestre de Coyete provavelmente terminou o seu crime. E tal verdadeira verdadeirão estava totalmente abençada de nós. Nós fomos para o teste da classe, e chegamos na verdade de que Caete era o culpriz. Mas essa verdade foi fechada pelo Mastermind. Depois do suicídio, o Mastermind deixou o monopad na mesa na sala da sala em casa. E tirou Caete's shot put ball into the trash can, um pouco de cuidado para não sair de toda a evidência. Eles provavelmente acreditavam que ninguém nunca iria entrar na sala, mas nós fizemos. O seu crime completo, o Mastermind voltou pela passagem escondida. A passagem escondida foi levante da sala escondida até o... ...a chão de bairro na primeira sala. O Mastermind tentava usar a chão de bairro, eles realmente usavam a passagem escondida. É assim que eles mudaram sem ser notificado. Ninguém poderia ter usado a passagem escondida, não só as pessoas na sala de bairro, mas olhando para os sobrevivores. Só você poderia ser o Mastermind. Se eu estou errado, por favor, refute-me. Por favor, nos diga que você não é o Mastermind. Tsumugi Shirogane, o principal cosplayer. O que é o verdadeiro de este caso? O jogo de bairro em si mesmo. Bem, Tsumugi... O... O que? O que? Meu Deus! Sim! O que é um estalizante muito rápido! Minha mão que está mantendo o detonador está se acalando! O que é o diabo? Não se acalme! Calme-se! Pai! Por favor, parça isso! Voltamos ao que você tinha sido, quando você nos lançou tão tão grande! Como eu tinha sido, era mais adequado a uma história diferente do que essa! Huh? Basicamente, sua história não importa. Eu tenho que assistir esse desenvolvimento emocionante! Bem, Tsumugi, há algum erro na lógica de Shuiichi? Tem que ter alguma coisa errada aqui! Se é assim, então por favor, nos diga. Até agora ele não... Err! Há um monte de erro em tudo! Então mostra uma, por favor, garota! É só o que eu te peço. Você pode fazer isso! Você pode fazer isso, Tsumugi! Por favor, Tsumugi! E demonstra! Fight back, Tsumugi! Come on! You can do it! You can do it! Daddy, you're tensing up again! I still wanna live, so please, don't push the button! Tsumugi, please, just say something. If you don't defend yourself... Junko Enoshima! What? What? Eu... eu não estou surpreso. Cause... It's always been her! Mas... In the Hope's Peak killing game, And in the Jabberwock Island killing game... Junko Enoshima didn't participate. She controlled the game from outside. Even if it's boring or repetitive, She's always the mastermind, isn't she? Talvez... Then it's like that this time, too! It's gotta be Junko again! Será? Junko Enoshima is dead. She's not part of this killing game. I... You're wrong! She hasn't been eliminated. She's... What? It's all that Junko's doing! This killing game is her doing, too! O que que você ia dizer de sumo aqui? Yeah! That's gotta be it! Cause Junko Enoshima is... Junko Enoshima is... Cause Junko Enoshima is... Junko Enoshima is... What the fuck? Daddy, please don't get so excited! You pressed the button by accident! Cala a boca, Omonobi! We don't get our cute faces! Can you really bear to be without us? Junko Enoshima is... Junko Enoshima is what? MEU DEUS! Ok, time for a commercial break. Eu espero que você não tenha Underblock. Well, it isn't! See? We're a good comedy group, too! So please, don't... NOOOOO! NOOOOO! This man, I'll get... Ai, meu Deus! Cause... Junko Enoshima is... Huh? No! Junko... Enoshima is... What the fuck? Right the fuck here! Eu não acredito! NÃO, CARA, NÃO! NÃO! What the fuck? Sorry to keep you waiting!